Acabou de explodir uma bomba aí no cenário de skins de CSGO, porque foi vendida a skin mais cara da história, entre todas as skins do mundo que já foram vendidas, essa daqui foi a mais cara de todas, então acompanha o vídeo, que esse daqui tá épico. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem me inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, eu sou o Luguin e hoje o assunto é muito importante, a gente vai falar sobre skins raríssimas, skins que foram vendidas aí por preços absurdos, e essa skin aqui que eu vou falar pra vocês, realmente bateu todos os recordes, foi a skin mais cara da história do CSGO, a skin que foi comercializada pelo maior valor, e a gente acabou de receber essa notícia, tá? Um colecionador chinês adquiriu essa skin. A camuflagem em questão é que a gente tá falando, é uma AWP Dragon Lore, né? Não é novidade que as Dragon Lores são realmente caríssimas, as maiores vendas aí de skins recentes também foram Dragon Lores, como eu fiz um vídeo aí alguns dias atrás no canal falando de uma Dragon Lore Souvenir, que foi vendida por 615 mil reais. E naquele mesmo vídeo eu também falei pra vocês que tava circulando aí no mercado, tava anunciada lá no mercado de skins chinês o Buff, uma outra AWP Dragon Lore, também Souvenir, mas essa com uma peculiaridade, uma curiosidade muito doida, ela não tinha nenhum sticker dourado original. Todos os 4 stickers originais dessa Dragon Lore foram raspados e substituídos por Titans holográficos, de Katowice 2014. Hoje o adesivo mais caro e um dos mais escassos que existem em uma quantidade minúscula, abaixo aí de 50 adesivos soltos rolando apenas aí entre todos os colecionadores, todos os inventários do mundo. E essa Souvenir Dragon Lore com 4 Titan Rollos, eu tinha falado pra vocês que ela foi anunciada aí por 1 milhão de Iwans, o que hoje vale aproximadamente 820 mil reais. E por incrível que pareça, ela foi vendida por um preço muito próximo, na verdade foi 980 mil Iwans, apenas 20 mil abaixo aí do preço de listagem, né, do preço que a skin foi anunciada, o que gera pra gente algumas dúvidas. A primeira que vem na minha cabeça é, caramba, será que vale tudo isso mesmo? E a segunda dúvida é, quem foi o cara por trás da compra dessa skin? Bom, de qualquer forma, aconteceu, é um fato, todo mundo tá comentando isso no Twitter, em sites, etc. E realmente, essa Dragon Lore Souvenir 0.04 com 4 Titan Rollos foi vendida, ela acabou de ir pra um novo inventário de um novo colecionador aí de skins de CSGO, e o preço foi 980 mil Iwans. A gente tá falando aqui de 805 mil 545 reais, na cotação aqui de hoje, que é 0.82 reais a cada Iwans. E é realmente um negócio muito doido. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes, antes eu só queria comparar aqui com vocês os crafts que estão aí em segundo e terceiro lugar das maiores vendas do mundo. Então, em terceiro lugar, como eu falei no comecinho do vídeo, tá a Alp Dragon Lore Souvenir do Jw, que foi vendida por 615 mil reais. Até então, a skin mais cara comercializada aí na história do CSGO, tava sendo aquela HAL Factor New Stat Track, com dois zeros após o ponto e quatro adesivos de I by Power holográficos de Katowice 2014. Essa Hulk foi vendida aí por aproximadamente 660 mil reais. E agora ela ficou em segundo lugar. Não é a skin mais cara da história. Essa nova Dragon Lore Souvenir aí com 4 Titan Rollos foi vendida por mais 805 mil reais, meus amigos. Esse é o novo recorde, é a skin mais cara já vendida na história do mundo de skins de CSGO. O que é uma parada muito louca, né? Se a gente for parar realmente pra pensar. Porque é uma skin que é única, não existe outra Dragon Lore no mundo. Com esse craft aí de 4 Titan Rollos. E além dela ter realmente esses 4 adesivos, ela também é souvenir. Então, a gente tem que somar aí o preço dos 4 Titan Rollos e o preço da souvenir Dragon Lore Factor New. Porém, como não tem nenhum stickers, fica um pouco estranho pra gente esse preço final aí. Porque dava, talvez, pro cara comprar 4 Titan Rollos separados. Isso ia custar pra ele aí algo em torno de 450 a 480 mil uans. E se ele fosse atrás de uma op Dragon Lore e já tivesse gastado, digamos aí, 480 mil uans em Titan Rollos, né? E tivesse 4 Titans aí no inventário dele. Ele só ia precisar encontrar uma souvenir Dragon Lore Factor New que custasse 500 mil uans. O problema é que, hoje em dia, todas as Dragon Lore e Souvenir Factor New estão sendo aí anunciadas por mais do que esse valor, né? Inclusive, a última venda lá que eu mostrei pra vocês ultrapassou 700 mil uans. Então, tem gente falando que essa skin, na verdade, deveria valer menos. Tem gente falando que foi uma doideira, que talvez não tenha acontecido, tenha sido só uma manipulação. E agora a gente vai entrar em detalhes aí, realmente, pra saber se foi verdade ou não. Vamos tentar usar aí alguns fatos pra entender se essa venda realmente aconteceu. Se, de verdade, essa skin foi vendida por 805 mil reais e bateu todos os recordes. Ou se é apenas uma fraude, se é algum grupo de colecionadores chineses tentando fraudar e tentando fingir essa venda por alguns motivos. Aí vocês podem me perguntar, tá? Mas qual seria o motivo principal se essa skin realmente não foi vendida, foi apenas uma fraude? Bom, o principal motivo seria valorizar skins, tá? Seria, basicamente, tentar valorizar aí as outras Dragon Lord e Souvenirs. E, ao mesmo tempo, também os Titan Holos, que estão aí já parados um pouco aí no tempo. Já fazem alguns meses que eles estão circulando nesse preço de cerca de 120 mil uans, cerca de 100 mil reais. E parece que não vai subir, parece que não vai ultrapassar essa barreira. Mas ele realmente tá entrando em extinção, esse adesivo. Como eu já fiz um vídeo aqui no canal esses dias atrás, tem menos do que 50 Titan Holos soltos por aí, inventários que realmente podem fazer trade e não receberam nenhum ban. Então esse é um dos motivos pelos quais eu desconfio, talvez, de que essa venda pode ter sido apenas uma grande mentira. E toda a massa tá caindo aí nessa mentira. Mas pode ser realmente verdade. De qualquer forma, essa venda vai fazer, sem dúvida, com que o Titan Holos valorize e com que as Dragon Lores, tanto normais quanto Souvenirs, acabem valorizando também no ano de 2021. Obviamente que poucas pessoas têm acesso a essas skins. Não é todo mundo que consegue desembolsar centenas de milhares pra comprar ou um Titan Holos ou uma Dragon Lore Souvenir. Então é apenas pra pouca gente, skins aí desse calibre, que realmente são muito raras também e existem realmente em uma quantidade muito baixa. O principal local onde a gente ficou sabendo aí dessa venda foi no Twitter. É lá que realmente acontecem as notícias num tempo bem rápido, em tempo real, digamos assim. E um colecionador já conhecido na comunidade, que é o Ingenos Man, postou que essa Dragon Lore foi vendida aí por 980 mil yuans. E realmente foi a maior venda da história, que é real. E esse cara é realmente um grande boss, né? Um grande chefão. Não sei o que esse cara faz da vida. Mas de qualquer forma, muitas pessoas e vários colecionadores comentaram embaixo desse post, falando que realmente estavam confusos, que não estavam entendendo muito bem. Inclusive um dos colecionadores que eu conheço, que é o Mercy, e já tá aí há anos nessa comunidade estudando os Katowice 2014, comentou em inglês que não fazia o menor sentido, que esse craft tava acima aí do preço. E também falou que as Dragon Lore Souvenirs estavam sendo altamente manipuladas aí nos últimos meses. Ele também ficou aí em dúvida quem é essa pessoa pagando aí 800 mil reais em um único item, falando que não conseguia aí rastrear o perfil dele. E também perguntando por que fazer realmente esse anúncio aí virar público. Ele termina falando também que é bem fácil de basicamente fingir essa venda com um amigo. E considerando todas as manipulações aí dos últimos meses, ele não iria confiar nessa venda. A não ser que o comprador tivesse um inventário gigante e comprado de diversas pessoas diferentes. E basicamente comprando skins também desse mesmo nível. Sem mencionar também que algumas pessoas estão fazendo tipo ofertas falsas, né? Ofertas basicamente só pra tentar atrair um comprador final. Tentando enganar aí usando alguns amigos pra darem ofertas, sendo que não são ofertas reais. Ele termina aí falando que honestamente é impossível de acreditar nessas palavras aí a respeito da venda. Também tem um histórico meio interessante aí que basicamente essa Dragon Lore em específico tá indo pra lá e pra cá. De alguns inventários bem conhecidos aí da comunidade, inclusive um desses caras que eram o Scammer. E pra finalizar, ele não tá falando que é falso, pode ser real, pode ser uma venda aí de verdade. Ele só tá dizendo que a gente tem que considerar todos os fatos em volta aí dessa venda. E que pra ele tem uma tendência de ser mentira. O Ingenus respondeu falando que o comprador já usou a grana da Dragon Lore pra comprar uma nova Dragon Lore souvenir. Basicamente ao mesmo tempo. E realmente tá muito estranho isso. Mas o fato é que essa Dragon Lore sim mudou de inventário. Foi pra um novo inventário de um colecionador chinês. Porém, é um cara que tem aí 16 páginas de skins. E eu não encontrei nenhuma outra skin que chegasse no nível dessa Dragon Lore no inventário dele. Pode ser que ele começou a investir pesado recentemente. Ele tem no inventário dele uma Carambi de Safira. Tem no inventário dele também uma Butterfly Ruby, ambas Factor New. Tem uma outra Dragon Lore Factor New com adesivos dourados. Tem algumas luvas da nova coleção. E também tem uma luva Vice Minimal Wear. Mas assim, procurando no inventário dele em todas as 16 páginas, não acha-se uma skin do mesmo nível dessa Dragon Lore. Então também é algo um pouco estranho. Mas pode ser simplesmente um cara que guardou muito dinheiro. Ou vendeu muitas skins e decidiu colocar a grande parte, digamos aí que 90% do valor do inventário dele. Em uma única skin que é essa Dragon Lore com 4 Titan Holos. O fato é que essa notícia já tá espalhando aí pelo mundo inteiro. Já postaram até no Globo Esporte que teve o recorde aí. E basicamente essa Dragon Lore foi vendida aí por 800 mil reais. O recorde mundial da skin mais cara já vendida no CSGO. E agora que já tá anunciado em tudo quanto é lugar. Realmente é praticamente um fato, né? Tem muitas notícias, tem muitas pessoas no Twitter comentando a respeito da venda dessa skin. E é algo que deixa a gente bem intrigado. Será mesmo que o cara pagou 800 mil reais em uma única skin do CSGO? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vamos à aba de comentários pra gente conversar a respeito desse assunto. Aquela venda da última Dragon Lore Souvenir que eu falei pra vocês por 615 mil reais. Pra mim já foi um valor, assim, absurdo. A HAL está de Track Factor New com 4 Abbey Powers rolo. Pra mim também foi um preço aí absurdo. Tipo, quase 700 mil reais. É muita grana mesmo. E agora a gente tem um novo recorde de 800 mil reais gastos em uma única skin. Obviamente que é uma skin muito única. É uma Souvenir que não tem mais adesivos dourados. É a única Dragon Lore do mundo com 4 Titan rolos. Então é um craft que realmente só existe esse. É o adesivo mais caro do jogo. E um dos mais escassos, né? Que existem em menor quantidade. Só perde pro Reason Gaming que tem alguns stickers a menos. Eu sei que o mercado de skins tá bem doido. Inclusive, nesse mesmo dia foi vendida aí também uma AK Empress com 4 Vox rolos por 32 mil dólares. O que dá aproximadamente 170 mil reais. Isso tudo tá fazendo uma explosão na minha cabeça. Tipo, bum, caraca. Será que do nada todas as skins vão começar a valorizar demais? Pra mim, se skins com Titan rolo e skins como a Dragon Lore e a HAL continuarem subindo, Ótimo, porque eu tô investindo nelas. Mas se for tudo uma grande mentira e ela for descoberta, pode ser também uma coisa bem ruim. Pode fazer com que algumas skins aí não subam de preço como a gente tá esperando. Eu pretendo fazer pra vocês aí, nos próximos dias, um vídeo a respeito das skins que vão valorizar, com certeza, em 2021. Não só as skins High Tears, mas também skins mais baratas que tem um motivo por trás da futura valorização. Então, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra você receber esse vídeo assim que eu postar. E não esquece de ir embora sem deixar o seu like e também um comentário maroto aí embaixo. É isso aí. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou! Tchau!